Tá louco, mas já? Opa, salve, salve, meus amigos, hoje estou aqui representando o reino da floresta e os elfos sagrados com os arcos e, além disso, para o nosso assunto de hoje eu trouxe algo muito precioso e importante, minha própria Silmarilho. Então, vamos que vamos. Tiago Cinzento, nosso mago de plantão. Boa noite, todo mundo, tudo bem? Olha, teve gente que falou que o Florindo demorou demais para vir para o MEI, que ele já devia ter vindo antes, falado antes, mas já disseram para mim que o verdadeiro mago nunca se atrasa, nem chega adiantado, chega sempre quando quer. Seja bem-vindo, Florindo. André, filho de Golóin. Saudações, meus irmãos, espero que a live de hoje, a gravação de hoje seja fantástica. Florindo, todos já sabem, você tem o meu machado, o que precisar, estamos juntos. Robson de Mogóf. Saudações desde Mordor, para todos, e vamos ver o que a live de hoje vai nos trazer. Estou bastante ansioso para falar de Senhor dos Anéis, que é um livro maravilhoso, que me acompanha desde muito cedo na minha jornada. E, para completar a Sociedade Mayhem Podcast, estamos aqui com o Florindo Neto, que vai comandar essa irmandade até a destruição do Anel. Boa noite a todos, tudo bem? Vamos falar não só de Senhor dos Anéis, mas como de alguns outros livros também do Tolkien, de autoria dele, alguns outros escritos. E, como é que a gente vai começar? Vai ter, primeiro, aquela primeira pergunta de sempre, né? É. Como é que você chegou aqui, estava lá, na missa, do lado do Tolkien, comendo hóstia, e agora está aqui, falando de Tolkien e os seus aspectos mais obscuros. Como é que você veio parar no Merri? Conta um pouquinho da sua história para a gente. Tá certo. Fiz a minha primeira e única comunhão. Já não sabia nem se eu ia conseguir fazer a primeira comunhão, porque no catecismo eu já tinha algumas perguntas e o pessoal sempre me colocava para fora. Eu consegui corromper até os auxiliares lá, continuava fazendo bagunça comigo, né? Mas é interessante que a minha família é meio que dividida. Por parte de mãe é todo mundo católico, católico mesmo. E por parte de pai é tudo espírita cardecista. Então, eu ia no domingo na igreja e no sábado na mesa branca na casa do meu avô. Então, tipo, nunca trilhei um caminho, né? Fiquei sempre no meio ali. E chega a adolescência, descobre o RPG, e daí pronto, né? Junto com o RPG vem o Trevas. Joguei o Trevas que saiu em banca de jornal, do Marcelo. Eu lembro que no colegial eu jogava todo dia. Eu mestrava Trevas para dois colegas, tanto na escola quanto fora da escola. Era todo dia jogando. Gente, eu não sei como é que eu tinha criatividade para fazer história, para jogar todo dia. Mas tudo bem, né? E depois, a partir dessas coisas, comecei a procurar sobre Kabbalah. E naqueles grupos de discussão do UOL, tinha um de Kabbalah que eu frequentava bastante. Até que uma vez eu fiz umas perguntas para um colega lá que estava sempre me respondendo. E ele me perguntou qual era a minha idade. E eu falei a verdade, infelizmente. Daí, na época, eu tinha 15 anos. E ele falou, olha, então, cresce um pouquinho, né? Espera um pouco e depois você volta a estudar sobre esses negócios, porque você está muito novo para isso ainda. Acho eu que era algum rabino, porque o cara manjava demais, e pelo tipo das coisas que ele falou para mim, né? E eu, como bom adolescente, né? Não obedeci, mas não apareci mais nali, né? Fui correr atrás de outras coisas, né? Outras fontes. Aí, cheguei em algumas coisas de alquimia. Comecei a dar umas lidas e tudo mais. Mas daí, a vida vem, atropela a gente. Daí, vai para a faculdade e faz um monte de coisa. E eu passei por um, nesse período, né? Por um problema financeiro, que eu acabei vendendo tudo que eu tinha de RPG e outros livros e revistas e história em quadrinhos. Que foi do tipo, cada vez que eu ia num cebo, parecia que eu deixava uma parte de mim lá, né? Mas, beleza, né? Depois eu fui recomprando, depois que as coisas melhoraram. Daí, fiz faculdade. Eu, como sempre, gostei, né? Dessa parte de livros, de revistas. Não podia ser diferente. Eu fiz biblioteconomia, como a minha primeira graduação. E me formei em São Paulo. Voltei para o interior. Criei família. Daí, fiz geografia. E agora, estou terminando algo que tem tudo a ver com biblioteconomia e geografia, né? Estou fazendo tecnologia de produção de cerveja. E estou fazendo uma pós-graduação. Estou também em educação. Hoje em dia, trabalho com educação. E, né? Continuei, depois que tudo ficou mais tranquilo, voltei a estudar. Um ano e meio, dois anos atrás, voltei a estudar ocultismo. Principalmente, cabala de novamente e alquimia. Graças ao livro do Tom Sáuska. Agora, a segunda edição está bem legal mesmo. E eu tenho algumas frases suas do seu livro, que está no meio dos slides que eu vou apresentar. Se tiver alguma coisa errada, você pode puxar a orelha. Não tem problema, não. E eu acho que é isso. É, o livro do Tom Sáuska, eu primeiro adquiri ele no PDF, depois comprei o físico, enchi o saco dele, mandando e-mail perguntando o que eu tinha que ler sobre alquimia. Ai, ai. Você tem alguma apresentação para nós? Tem. Vou compartilhar aqui. É isso aí. Vamos falar, então, sobre a alquimia oculta nas obras de Tolkien. Primeiramente, como eu já até falei um pouquinho quando a gente estava em off aqui, né? Vou fazer um meia-culpa. Para o fandom, eu sei das aversões que o Tolkien tinha quanto a... Ficar, digamos assim, comparando as coisas que ele escreveu com outras, né? Mas isso daqui é o jeito que eu utilizo as obras do Tolkien para mim, tá? Eu não estou querendo falar que Tolkien escreveu exatamente dessa maneira, que era para isso que ele escreveu. É só uma coisa que eu acho interessante de utilizar os escritos dele. Então, vamos lá. É uma chave de interpretação do legendário do Tolkien. Começando pela história dele, né? Tolkien nasceu em 3 de 1 de... Espera aí... 1892, entre 10 horas e 24 horas da noite, né? Na cidade de Blufontaine, no estado Livre de Orange, atual capital jurídica da África do Sul. Seus pais foram Mabel Sulfield e Arthur Will Tolkien. Quando ele era pequeno, né? Eles moravam lá na África do Sul. Ele é o irmão... Ele tem um irmão mais novo. E quando o irmão mais novo dele... Ele é o mais velho, né? Ele tem um irmão mais novo. Quando o irmão mais novo dele nasceu, a mãe decidiu visitar a família na Inglaterra. O pai dele, ele era um... Ele cuidava de um banco inglês ali naquela região que, de certa forma, gerenciava algumas minas de pedras preciosas. E acabou que o pai dele morreu enquanto a mãe dele estava viajando com os filhos na Inglaterra. Então, eles não voltaram mais. Ficaram na Inglaterra com os parentes. Só que logo depois disso, a mãe dele se converte para o catolicismo. Que ali na Inglaterra, naquele período, era um problema. Porque tinha muita propaganda contra o catolicismo na Inglaterra nesse período. E a família, tanto da família dela quanto a família do sogro, né? Do marido dela, não quis ajudar ela em nada. Então, ela tinha pouca pensão do governo. Que eram só algumas coisas que o marido dela ainda tinha conseguido colocar em banco, alguma coisa assim. Malemar dava para pagar as contas, né? E ela acabou indo bem para o interior, para a região de Birmingham. E ali, para o Tolkien, era uma maravilha. Porque ele era uma criança de uns 3, 4 anos de idade. Foi crescendo no campo. Era uma das últimas casinhas ali da vila. E ele tinha um campo enorme para brincar. E esse era um moinho, que era perto da casa onde eles viviam. E que ele tirou de inspiração para fazer o moinho lá do condado. E ele brincava muito ali nessa região. E o irmãozinho dele foi crescendo. E logo eles ficaram parceiros de brincadeiras. Tanto nesse moinho, quanto também numa cava de areia que ficava perto. Então, o pai morreu. E quem substituiu o pai dele, de certa forma, foi um padre Francis Morgan. Que era um padre que ajudava a mãe dele. E que recebeu eles também ali para dentro do oratório. Porque teve um momento em que eles não puderam mais ficar naquela casa. Já não dava mais para pagar o aluguel daquela casinha que eles estavam. E ele foi crescendo com a mãe dele ensinando para ele grego, latim e alemão. E até os 15 anos de idade ele já sabia essas línguas razoavelmente bem. Ele já fazia discurso em grego. E o padre Francis Morgan, de certa forma, orientava os estudos dele. Fazendo com que ele lesse os grandes clássicos na língua original. Então, ele com 15 anos já falava quatro línguas importantes da literatura. E também aos 15 anos foi o período que a mãe dele morreu. Só que a mãe dele viu ele indo para King Edward School. Que era uma escola de alto nível. Que um tio dele decidiu pagar para ele conseguir frequentar essa escola. Logo depois disso, a mãe dele morreu. E a mãe dele morreu pelo seguinte. Ela era diabética e naquela época não existia tratamento. E ele via a situação da mãe dele como uma luta. Em homenagem à igreja. Em favor à igreja católica. Porque ela foi, de certa forma, abandonada pelas famílias. Por ela ter se convertido ao catolicismo. E trabalhou, trabalhou. E ficou doente. E morreu. E a família não ajudou ela em nada. Então, ele via ela como um certo tipo de mártire da igreja. Essa era a relação que ele tinha com a mãe. Uma relação de amor, de dor pela perda. Morreu quando ele tinha uns 15 anos. E também pelo gosto dele que ele tinha por línguas. Que, se a gente for ver mais pra frente, no livro do Hobbit. Ele coloca a mãe do Frodo como uma das filhas do velho Tuque. E é um certo tipo de ligação. Por exemplo, a mãe dele, também o vô dele. O pai da mãe dele era como se fosse o velho Tuque. Era um cara vivido. Falava que ia viver até mais de 100 anos. E que tinha habilidades muito grandes. E era muito culto. E a família da mãe dele era muito culta. E a gente conversa um pouquinho mais sobre isso quando for falar do Hobbit. Então, a mãe dele morre. E lá na escola, King Edwards, ele fez alguns amigos. E esses amigos, eles resolveram formar um grupo de estudo. Um grupo de chá. Naquela época era uma das coisas comuns. Formar um grupo pra tomar chá e conversar e falar um monte de coisas. Era o Mayhem da época. E esses quatro amigos, eles formaram o que eles deram o nome de TCBS. Que é o T-Club. As outras duas letras eu não lembro agora o que significa. Mas era algo a ver com o local de onde eles se reuniam. E lá eles se reuniam pra falar, pra conversar. E eles eram aqueles grupinhos, né? Da escola. Que era dos mais velhos. E que conseguiam fazer tudo. Fazia teatro e tudo mais. E todos os outros alunos viam eles como ídolos, né? Os caras se sentiam. E depois que ele se formou ali, ele conseguiu entrar com bolsa em Oxford. Nesse meio tempo, ele também foi, né? Ele e o irmão dele foram viver numa pensão. E nessa pensão ele conheceu uma garota que iria se tornar a esposa dele. Mas então, nesse período, ele tava meio assim crescendo, né? Passou pra Oxford. Ficou um tempo em Oxford. Meio que namorando ou não. Só que o padre proibiu ele, né? De continuar namorando. Enquanto ele não conseguisse se manter. Ele não tinha como manter uma família, né? Então, fez ele se separar da moça. E ela acabou indo pra outra cidade. E ele acabou indo pra guerra. Enquanto tava em Oxford. Ele participou de uma batalha que é considerada a batalha mais sangrenta que teve na Primeira Guerra Mundial. Que é a Batalha de Somme. E nessa guerra, né? Na Primeira Guerra Mundial, dois dos amigos dele morrem. Esses dois do meio aí. O Rob Gilson e o G.B. Smith. Os dois morrem. E o Christopher Wiseman acaba ficando com trauma de batalha, né? Aqueles traumas de trincheira. E o Tolkien, né? Recebe uma carta do G.B. Smith, né? Que lhe mandou dias antes de morrer. Falando, né? Da morte do Gilson. E falando que se alguma coisa acontecesse com eles, que o Tolkien, ele tinha certeza que ia sobreviver. E que pra ele escrever, né? E colocar a voz de tudo aquilo que eles estudavam e que eles queriam, né? Pra que ele fosse a voz de todos ali que não conseguissem voltar da guerra. E realmente o Tolkien voltou da guerra. E foi realmente um grande porta-voz. Então ele foi pra Oxford. Em Oxford ele também fez bastante amigos. E quando ele voltou da guerra, ele foi atrás da moçana que ele gostava, né? Ela tava noiva de outro cara. E ele convenceu ela a largar o noivado e ficar com ele e casar com ele. E eles casaram. E depois ele conseguiu ser professor em Oxford. Não só estudou e se formou, como também foi professor. O Tolkien é esse primeiro aí da foto, que tá mais em primeiro plano. E ali a gente tem o Owen Bersfield, o Charles Williams e o C.S. Lewis. O outro mais novinho ali, não sei quem é, não. Mas é interessante, por exemplo, que o Charles Williams, ele era membro de uma das ordens dissidentes da Golden Dawn. E o Tolkien, de certa forma, não gostava muito dele. Ele era muito amigo do C.S. Lewis e o Charles Williams tava meio que tomando o lugar dele nessa amizade com o C.S. Lewis e ele ficou meio com dor de cotovelo. E aí a gente vai conversar um pouquinho agora sobre as obras dele. Então, Árvore e Folha é o nome de um livro, né? Que saiu em algumas edições já no Brasil. Um livrinho fininho, pequenininho. E lá tem um discurso que ele faz que chama Sobre Histórias de Fadas. Pouca gente conhece, pouca gente dá muita atenção pra esse escrito, mas é um escrito fundamental pra gente entender a obra de Tolkien. Ali ele vai falar tudo o que, de certa forma, motivava ele a escrever, o porquê que ele escrevia, do jeito que ele escrevia, e o que ele achava de importante estar passando nos escritos dele. E os tópicos principais desse Contos de Fada. Primeiro, que ele fala o que é Contos de Fada. Então, ali ele vai falar, ele vai mostrar que o que a gente acha que é Contos de Fada no geral não são Contos de Fada. Ele fala que pra ser um Contos de Fada, as histórias têm que falar sobre o Belo Reino. Ou seja, sobre o Reino das Fadas. E ele faz também uma, digamos assim, uma arqueologia da palavra Fada e mostra que Fada e Elf têm a mesma etimologia, têm a mesma origem. e que o mais correto seria a Elfo mesmo. Fada é uma deturpação. Então, de certa forma, ele coloca toda a obra dele, que ele escreveu sobre Elfos, como os Contos de Fada, sobre o qual ele vai falar nesse pequeno escrito. E daí a gente consegue entender o porquê da importância dessa obra. Porque ele vai falar exatamente sobre os Contos dele. Ele coloca esse nome sobre Contos de Fada, mas ele poderia inverter isso e colocar sobre os meus contos. E ele fala aqui Histórias sobre Contos de Fada é sobre o Belo Reino ou quando o ser humano encontra esse Belo Reino. E esse Belo Reino é o Reino das Fadas. E o que é o Reino das Fadas? O Reino das Fadas é o mundo que não caiu. É o mundo perfeito. E ele coloca as fadas, os elfos, como se fosse o projeto original do ser humano. Como o ser humano deveria ser. Como o ser humano que não caiu. O ser humano que não comeu da maçã. O ser humano que vive num mundo, vive na natureza, entendendo a natureza, fazendo parte dela. e isso que ele coloca o elfo e o reino elfo. Ele fala também da magia. Sobre a magia no mundo dele. E o que é a magia no mundo dele. E ele coloca que a magia é um encantamento. É a adjetivação. Esse encantamento ele vem da adjetivação. E qual que é essa adjetivação? É toda vez que alguém fala alguma coisa, por exemplo, um cavalo. Mas não é simplesmente um cavalo. É um cavalo branco. E tão branco que os pelos deles refletem as estrelas que não conseguem brilhar mesmo quando está de dia. Então, esse tipo de adjetivação vai dando substância à magia que existe dentro deste cavalo. Que existe nesse cavalo. E ele vai mais longe. Ele vai mostrando que a partir do momento em que o ser humano começou a falar a produzir sons com significado ele começou a produzir magia. E não só uma magia leviana ele começou a moldar o mundo. E esse mundo que ele molda também tem muito a ver sobre as mitologias e os contos. Porque a partir do momento em que você começa a contar coisas começa a adjetivar coisas você está dando valores para aquelas coisas que não são valores mundanos. e esses valores que não são mundanos esses valores mágicos vão criando a magia vão criando os contos de fada e vão criando a mitologia. E ele liga toda essa criação ao momento em que o homem começa a falar. Então ali ele mostra que os elfos voltando ali são esses seres humanos mais naturais do que os seres humanos. ele coloca até ali sobrenaturais mas ele fala que os elfos são criaturas supernaturais não sobrenaturais eles não estão fora da natureza eles estão muito mais dentro da natureza do que o ser humano e eles colocam exatamente aquilo o elfo como o Adão que não comeu a maçã. Esse é o elfo para o Tolkien. E a mitologia dos contos de fada a valoração ele coloca também uma coisa muito interessante que há muita discussão sempre houve principalmente na academia sobre a diferença de contos de fada e de mitologia que a mitologia é dita que é uma algo da natureza que foi dado vida por exemplo o trovão que recebeu uma personificação e acabou se tornando o Thor o Tolkien ele acha que não foi bem assim ele acredita que as coisas não vêm de cima para baixo é o ser humano que valora aquilo que ele vê então ele dá valor o ser humano vai dar valor a um ferreiro que tinha uma voz poderosa que era muito forte batia na bigora de maneira tão forte que parecia trovão e aí sim aquele ser humano com o tempo se tornou o Thor ele dava muito a ideia dele era muito disso era de baixo para cima e não de cima para baixo porque a valoração do ser humano não vem de cima vem dele e daí ele começa a falar sobre como esses contos vão sendo contados e como esses contos chegam até a gente como essa mitologia vai se mudando vai criando certos padrões e chega até os dias de hoje e ele faz uma alegoria que é a alegoria do caldeirão ele fala que toda cultura tem um caldeirão aonde personagens aonde itens aonde frases vão sendo depositadas nesse caldeirão e vai formando uma sopa e a cada momento que alguém vai contar uma história ele olha nessa sopa é como a pessoa que está cozinhando ele vai escolhendo os pedaços dessa sopa que mais vai agradar e que mais vai servir para a história que ele vai contar então cada cultura tem esse caldeirão e quando uma história vai ser contada os elementos vão sendo retirados pelo escald pelo contador de história aquilo que vai de certa forma mexer com o público do jeito que ele quer que mexa e é nesse ponto em que ele discorda da jornada do herói enquanto a jornada do herói mostra que é um monomito que é um mito só que ele não muda que ele é estático o Tolkien acha que não é bem assim o Tolkien fala que vai mudando porque cada história é contada para um público diferente cada história é contada de uma maneira diferente cada história tem uma ênfase em um determinado ponto e vai mudando de acordo com o que os pedaços desta sopa vai sendo tirada desse caldeirão e isso vai formando os contos e vai mantendo aqueles elementos mais importantes e vão sendo acrescentados elementos novos e é por isso que essa sopa nunca acaba conforme a gente vai o mundo vai mudando as coisas vão mudando no mundo mais elementos diferentes vão sendo acrescentados a essa sopa e toda vez que algum conto novo algum mito novo está surgindo é porque pedaços mais antigos e mais fortes mais sólidos estão sendo transportados junto com esses pedaços mais novos e os contos e as mitologias vão se formando através disso e daí a gente ele entra também na questão do ser humano ele coloca que o ser humano foi criado a imagem em semelhança do criador e o que isso quer dizer para o Tolkien quer dizer que o criador criou outros criadores então o ser humano ele é um criador também ele é um subcriador e nesse ponto ele vai muito junto a Pico de la Mirandola que também falava exatamente isso que o ser humano tinha sido criado a imagem do criador como um criador como um ser criativo então a partir do momento que a gente tem o nosso mundo primário criado por Deus para o Tolkien todos aqueles que criavam que escreviam que pintavam que faziam qualquer tipo de arte criavam também e criavam um novo mundo uma subcriação que é o nome que ele dá para isso e essa subcriação tinha vários motivos do porquê dessa subcriação e principalmente os contos de fada e os contos dele o motivo que ele dava para os contos dele eram três principais o primeiro era escapar da superficialidade corrompida do mundo ele acreditava que a partir do momento em que um conto que a gente leva em consideração a questão da subcriação que ele está criando um mundo separado que ele está mostrando para o ser humano coisas sobre as fadas dele que é o ser humano não corrompido e o que ele quer levar para as pessoas exatamente isso essa visão élfica era escapar dessa superficialidade corrompida do mundo de hoje ele vivia num tempo ele cresceu na zona rural ele gostava da natureza e ele vivia num tempo onde começou aos carros a andar em frente a casa dele soltando fumaça e ele já não gostava muito desse tipo de coisa então ele escrevia muito para ir contra isso é um movimento que ele faz que ele tenta produzir ali mas o resultado não dá muito ali no momento em que ele escreve isso daí vai surtir um pouco de efeito lá na década de 60 e 70 não à toa que os hippies adotam o Senhor dos Anéis como um livro de cabeceira que era uma voz falando sobre contra essas modernidades uma outra coisa é a recuperação do encantamento do olhar ele achava que a partir do momento em que o ser humano lia e seria transportado para outro mundo aonde ele via um corcel um corcel alado ou alguma outra criatura mística quando ele voltasse saísse desse mundo subcriado e voltasse para o nosso mundo primário quando ele olhasse um cavalo ele iria fazer a referência daquele cavalo para aquele corcel alado ele iria ver o cavalo de uma outra maneira então ele também tentava despertar esse romantismo no olhar essa inocência no olhar das pessoas também era outra coisa que ele queria que os contos fizessem e também a consolação e a força para prosseguir porque ele fala que nesse momento nesse mundo corrompido a gente não consegue de certa forma respirar direito então com toda essa isso porque ele viveu no começo do século passado imagina o que ele diria do mundo de hoje e ele achava que o mundo já estava atribulado demais tinha pouco espaço para a natureza mas esses contos de certa forma davam uma força nova uma revigoração para a pessoa conseguir enfrentar o dia a dia com esse olhar recuperado e tentando escapar dessa superficialidade esse era o motivo de ele ter criado os contos dele e aí a gente entra no primeiro trabalho dele publicado nesta área que seria o Hobbit e o que é o Hobbit o Hobbit é um conto de certa forma ele coloca muito dele ali no Hobbit foi uma coisa que ele contava para os filhos era um conto que ele contava para os filhos e depois tomou forma e ele foi publicado muita gente na verdade o Hobbit é tido como um prelúdio do Senhor dos Anéis como parte do mundo do Tolkien mas inicialmente ele não era o Hobbit era só um conto que ele contava para os filhos e ele pegava muitos nomes dos contos que ele já escrevia desde o período da Primeira Guerra e colocava ali no meio do conto só para ter um nome bonito só para ficar uma coisa legal e ele lembrar daquilo que ele estava fazendo ele já estava escrevendo o que seria depois o Silmarillion desde a Primeira Guerra Mundial e quando ele escreve o Hobbit ele vai pegando esses elementos principalmente a ideia da Silmarillion que a gente vai falar um pouco mais para frente que ele coloca como a Pedra Arkin a ideia a mesma ideia que é criar a Silmarillion é a mesma ideia que cria a Pedra Arkin no meu ponto de vista só que não é a mesma coisa depois quando é juntado é amalgamado o Hobbit e o Senhor dos Anéis no mundo dele fica-se óbvio que não é o Macilmarillion que é uma grande discussão que a gente tem no fandom ultimamente e ele fala no Hobbit sobre a dualidade o Tolkien ele era meio Sulfield e meio Tolkien são duas famílias bem diferentes uma da outra e ele coloca exatamente isso no Bilbo que ele era meio Tuck e meio Bolseiro o Tuck gostava de aventuras e o Bolseiro gostava da vida tranquila então todo o percurso do Hobbit é o Bilbo tentando conciliar esses dois lados dele e a aventura também fez com que o Tolkien conseguisse com o tempo conciliar o lado Sulfield com o lado Tolkien dele o lado Sulfield mais artístico e o lado Sulfield mais negociante então ele vai conseguindo se se equilibrar através da jornada do herói que o Bilbo faz e o próximo conto dele é o Senhor dos Anéis ele leva 17 anos depois que ele termina o Hobbit o editor dele pede pra ele fazer uma continuação ele fala beleza eu faço a continuação 17 anos depois ele entrega a continuação o Senhor dos Anéis nesse caso eu coloco o Senhor dos Anéis como entre o mito e o conto de fadas já falamos o que é o mito e o conto de fadas pro Tolkien e ele faz um certo caminho do meio ali mas voltando pro tema original da palestra vamos falar um pouquinho sobre os metais da alquimia no Senhor dos Anéis vira e mexe eu tô trocando isso daqui cada vez que eu leio o Senhor dos Anéis eu vou identificando os traços um pouco mais ou um pouco menos em cada um dos personagens e geralmente tem alguns que não muda mas tem três que relutam em ficar num elemento só então vamos lá vamos começar com o Shum Shum pra mim é o Sam Lais Gant que é o que é aquele terra-terra mesmo aquele que tá ali ele trabalha com a terra ele é um jardineiro muito embora ele que é o que tem o maior crescimento heróico em todo Senhor dos Anéis é o Sam mas ele começa como ali terra-terra então pra mim ele é o Shum depois o ferro que é a questão emocional eu coloco muito o Pippin ele é o mais novo dos Hobbits ele tá sempre metendo todo mundo em confusão ele que levanta a alegria do povo ou ele que faz o povo ficar cada mais apreensivo em Moria e eu coloco o Pippin como elemento ferro e logo depois do Pippin o Merry eu coloco como cobre que entre eles ali é o mais racional porque é ele que fala sobre como atravessar a floresta das trevas é ele que fala pro Pippin como vai ser porque que ele tá saindo ali né da guarda da sociedade do anel e indo pra longe ele é o mais racional pode falar Toma Salska só pra só uma um ajustezinho vamos lá vamos lá é que geralmente o ferro geralmente ele é atribuído a racionalidade e o cobre as emoções tá certo é trocado é só você lembrar que cobre é ligado com Vênus e ferro com Marte aí fica mais fácil Marte espada troquei então então considere considerem invertido aí mas eu achei maravilhoso Sam como chumbo porque é o chumbo que carrega quem carrega o anel né exatamente depois o estanho eu coloco o Boromir né porque de certa forma o Boromir é o que cai né é o que quebra né quando as coisas ficam demais pra ele ali ele não consegue dar o passo adiante né e o estanho de certa forma fica fragilizado né principalmente na partes frias e de certa forma ele já tava sendo meio que retirado né da sociedade naquele período que ele que ele quebra né ele já tava foi logo depois que ele sai da floresta de Lórim e ele já tinha recebido uma gelada da do pessoal dali né ele já tava meio se afastando e é onde ele ele cai né depois eu coloco o Aragorn como Mercúrio mas dessa forma o Aragorn o Frodo e o Gandalf eu coloco eles como os três ali os três metais superiores principalmente pelo que a gente consegue ver no cristianismo do Tolkien né o Frodo ele é muito aquele que vai carregar né o pecado de todo mundo é aquele que vai conseguir se digamos assim é ele que se que se dá né pra pras coisas acontecerem o Gandalf é o ouro é o inatingível né o Gandalf tá na posição que não se consegue o ser humano não consegue atingir por isso que eu coloco ele como ouro e o Aragorn como Mercúrio porque o Aragorn é o rei aquele que junta todo mundo né o Mercúrio ele faz o amálgama né e o rei é exatamente isso e os três passam de certa forma pela morte e depois renasce né o Aragorn ele vai pra terra dos mortos e liberta os mortos isso é uma coisa que eu acho bem legal o Frodo ele cai ele quase é corrompido no final da batalha dele ele só não é corrompido porque a benevolência que ele teve com o Gollum faz com que o Gollum consiga estar ali no final e daí pega o anel e cai junto com o anel porque senão ele teria sido corrompido e o Gandalf literalmente morre né o Gandalf morre pro Balrog e depois volta como Gandalf o branco né então eu coloco mais ou menos nessa nessa questão aí fora o Cobre e o Ferro que eu realmente troquei então pra mim é mas por que que eu faço isso né por que que eu coloco esses atributos nesses personagens né e como eu disse é uma coisa minha é a alquimia a gente tem muito digamos assim muitos percalços pra gente conseguir entender a alquimia o que que ela quer dizer principalmente a alquimia espiritual alquimia mental então eu gosto de usar uma coisa que eu conheço né pra me dar mais intimidade pra lidar com esses elementos pra saber mais ou menos do que eu tô falando e daí eu vou conseguindo de certa forma compreender esses elementos dentro de mim né a que momento por exemplo da minha vida ou do meu dia eu tô mais como o Pippin ou eu tô mais como o Sam né então eu vou equilibrando os elementos dentro de mim utilizando esses personagens que eu conheço e ali a gente tem dois personagens que não entram no meio né que são tanto o anão quanto o elfo porque eu vejo essa questão do da da elevação da alquimia né como algo que o ser humano tem que atingir e ali menos o Gandalf né que o Gandalf já é o ouro ele já tá pra cima os outros são tudo considerados seres humanos na mitologia do Tolkien tá até mesmo os hobbits a diferença é que eles são seres humanos diferentes um é homem e o outro são hobbits mas eles são seres humanos já o anão e o elfo não são seres humanos eles não estão nessa busca nessa elevação o elfo porque ele já tem essa questão o elfo nunca caiu né e os anões é porque o tipo de espírito dele foi dado de última hora não foi uma obra de Eruilúvatar né os anões simplesmente foram criados e Eruilúvatar simplesmente aceitou eles como eles eram e pronto eles não tem uma jornada eles não tem um caminho já o ser humano sim o ser humano precisa alcançar de novo o religare e daí a gente vai pra um outro ponto do Senhor dos Anéis que eu acho muito interessante né aqui eu vou pegar um pouquinho do Silmarillion né pra gente entender um pouco da questão ali do do Senhor dos Anéis é é interessante que o Tolkien como a gente sabe ele era inglês né e a família dele imediata né a mãe dele era católica as outras partes da família dele a gente não tem tanta certeza né mas é uma coisa interessante e daí André se eu for falar alguma besteira você por favor me corrija tá pelo seguinte é interessante quando a comitiva do anel tá chegando em Lórien né que eles são vendados né e Lórien é o que Lórien é uma floresta aonde tem uma bruxa né que não deixa ninguém escapar de dentro da floresta certo e quando eles estão sendo levados em direção ao night que é a parte central ali eles são vendados e tem que rodear uma muralha um círculo de proteção até chegar no lugar certo aonde eles tem a porta correta onde eles podem entrar a partir do momento em que eles entram né eles são levados diante do senhor e da senhora e naquele momento é que eles deveriam ser desvendados mas o senhor e a senhora já tinha permitido que eles fossem desvendados antes tanto desvendados quanto não amarrados a ideia é que eles seriam amarrados e vendados né que os elfos falaram que eles iam fazer isso até chegar entre o senhor e a senhora depois eles seriam desvendados o senhor e a senhora aceita eles ali e quando eles saem saem do ciclo eles saem com presentes para se lembrar desta relação eu já vi alguns rituais de iniciação de Wicca que é muito parecido com isso certo André? Correto correto tem a questão da venda tem a questão da entrada tem a questão de ser apresentado ao Deus ao Deus é exatamente isso e é interessante também por exemplo que da onde que vem esse costume de Loren de estar fazendo isso então a gente tem que levar em consideração o primeiro intuito do Tolkien de escrever as obras dele quando ele era mais jovem quando ele estava começando a escrever ele queria escrever uma mitologia para a terra dele uma mitologia para a Inglaterra porque ele achava que a Inglaterra não tinha uma mitologia própria eram mitologias implantadas de outros povos que foram colocados ali e logo depois ele cai na real vê que isso é impossível de se fazer mas é interessante que ele vai criando elementos que se liga aos costumes e aos costumes da terra dele criando uma mitologia então a gente pode ver que a Galadriel ela era uma elfa que viveu muito muito tempo em Doriath que é essa guiada por essa moça aqui que era a senhora de Doriath e ela era uma maia e o que era uma maia maia era um espírito elevado também e essa maia criou em Doriath que era uma outra floresta da primeira era um cinturão que foi conhecido como cinturão de Melian que Melian é o nome dessa dessa maia que vivia ali e também para se entrar em Doriath era a mesma coisa tinha que encontrar o local correto de entrada ser apresentado para o senhor e a senhora de Doriath e ser aceito ou não e isso é cerca de milênios antes do período da Galadriel mas a Galadriel morou com ela ali e da onde que Melian tirou essa ideia Melian ela era uma serviçal de algumas valas espíritos mais grandiosos na região de Amã Amã seria as terras imortais e uma destas era Est que é esta daqui e também de Varda e Est morava numa região que é chamada de Lórien também e Lórien era simplesmente o local onde as almas que morriam iam para lá para descansar antes as almas de elfos os elfos iam para lá para descansar antes de reencarnarem se quisessem ou não era um local de descanso era um local onde o ser humano puro podia ir descansar e lá também era uma floresta lá também era um local protegido e lá Est mantinha junto com a senhora dela este local e também junto com Lórien que também é o nome do senhor daquela região então é ele de certa forma ele coloca uma um caminho do cristianismo dele esse cristianismo mais digamos assim mais antigo cristianismo mais menos romano menos ortodoxo romano como ponte e vai criando a ponte com a mitologia dele até as tradições de iniciação da bruxaria inglesa eu acho uma coisa bem interessante do Tolkien querer fazer esse tipo de coisa da bruxaria moderna isso da bruxaria moderna que é o que ele teve acesso provavelmente e daí entramos para o Silmarillion a grande obra o Silmarillion ele escreveu durante a vida toda passou a vida toda escrevendo reescrevendo tem textos enormes e foi condensado em um único livro pelo filho dele logo depois da morte do pai e é interessante que o próprio Christopher que é o filho dele fala que depois que ele publicou o Silmarillion ele tinha pesadelos com o pai dele olhando para ele falando meu Deus o que você fez com o meu livro tinha pesadelos horríveis dessa maneira o próprio Christopher não estava contente com o resultado mas logo depois ele tenta se corrigir lançando a história da Terra-média que daí não é bem uma compilação e sim uma juntada de tudo que o pai quase de tudo que o pai tinha escrito e é a grande obra da vida do Tolkien e como toda grande obra o Tolkien explica isso em carta ela é formada por quatro partes ele sustenta toda a grande obra dele que é o Silmarillion em quatro grandes contos e a gente vai explorar eles um pouquinho mas primeiro vamos falar sobre a criação do mundo no Silmarillion o Ainulindali é o que? é a canção do Zainur o que é a canção do Zainur? é a criação do mundo então o Tolkien escreve a criação do mundo a partir de Eruilúvata e é interessante que a gente consegue fazer um paralelo com a árvore da vida um paralelo bem interessante porque se a gente pegar bem aqui em cima vocês conseguem ver o cursor se conseguir ver não é o answer verdadeiro então vamos lá lá em cima que é o Ainsoft a gente tem o Tolkien falando o seguinte então Eruilúvata cria com a sua música a estrutura de todo o universo depois no Ainsoft Eru cria os seres de luz depois em Ain Eru ensina a música do universo a esses seres de luz depois que todas as essa base está lançada o que que Eru faz? a gente tem ali em Keter Eru criando um tema musical ele cria esse tema musical e apresenta para os Valar para esses seres de luz para esses espíritos fortes esses espíritos entendem o que ele está falando e começam a cantar e criam começam a criar a partir disso daí só que a gente isso pra mim é Rokmah E em Binah o que que acontece? Em Binah o próprio Morgoth começa a fazer a dissonância tirando conhecimentos mais obscuros e de certa forma dando dissonância nessa música e a dissonância começa a ficar cada vez com temas mais obscuros e mais profundos chegando em Daat e só depois que passa por esse momento profundo em Daat e isso é o Tolkien mesmo escrevendo o Eru Ilúvatar levanta a mão esquerda e resolve aquele problema fazendo com que as coisas comecem a ficar bonito de novo um novo tema só que daí o que acontece? Morgoth começa a dissonância novamente então pra mim ali é o caminho entre Shesed e Gevura e quando chega em Gevura Tolkien mesmo escreve o Eru Ilúvatar levanta a mão direita pra que tudo mude de novo e as coisas começam a ficar mais bonitas cada vez mais lindas mais alcançando o ápice da criação que pra mim ali é Tiferet só que a partir de Tiferet a dissonância cai de uma maneira muito triste muito avassaladora e o Eru Ilúvatar levanta as duas mãos e para tudo ele faz tudo parar e daí ele leva todos os espíritos para ver o que eles tinham criado e era como se fosse um modelo do universo um modelo do mundo de Ea e da partir daquele modelo de Ea os espíritos alguns dos grandes espíritos falam eu quero entrar nesse mundo e viver o que ele está falando o que a gente fez o que a gente criou e daí eles diminuem o poder e entra em Malcute eu acho bem interessante que essa versão não está no Silmarillion essa versão está na história da Terra-média que é os escritos mais originais e não aquilo que o próprio Christopher compilou do pai dele é mais ou menos dessa maneira ele levantando o braço falando levantando os dois braços no final falando da daquele mundo e deles querendo ir para lá e criando o mundo original então eu acho uma coisa bem interessante essa criação do mundo e daí a gente entra depois da criação do mundo a gente vê os Valar lá dentro fazendo um mundo preparando o mundo para a chegada dos filhos de Lúvatar que é quem? os elfos e os homens conforme ele vai criando eles vão criando o mundo preparando as coisas eles veem que o mundo está muito escuro e eles decidem fazer dois faróis para iluminar o mundo eles fazem esses dois faróis só que esses dois faróis é destruído por Morgoth e tudo volta a ficar escuro novamente eles estavam muito felizes com o que eles tinham conseguido mas Morgoth vai lá e deixa tudo em ruínas destrói tudo e eles pegam todos esses cacos do que eles tinham feito leva para a região de Amã e junta tudo o que eles tinham conseguido salvar nessa região de Amã e constrói a cidade deles em um determinado momento no escuro eles vão para um campo e daquele campo o que acontece então você tem ali Varda que é a senhora da luz abençoa aquele campo com a luz das estrelas isso também é tudo escrito por Tolkien Varda abençoa tudo ali aquele campo com as luzes das estrelas e daí a gente pega essa criatura que está ali embaixo que parece uma senhora da floresta que é não vou lembrar o nome dessa maia agora dessa vala agora mas ela é a mãe das florestas ela vai naquela região e começa a cantar enquanto ela começa a cantar Niena que é a senhora do sofrimento e que se a gente levar em consideração a história do Tolkien é o que ele representa como o amor de mãe ela vai lá e chora e lava esses campos esses campos destruídos então a partir da luz da vida e do amor cresce essas duas árvores uma prata e uma dourada do meu ponto de vista daquela ruína daquela terra suja daquela matéria bruta ele consegue com a luz vida e amor elas conseguem separar o mercúrio e o enxofre e essas duas árvores ela consegue de certa maneira uma brilha mais intensamente num período em que a outra tá brilhando menos quase se apagando e depois ela começa a brilhar mais e a outra começa a diminuir o brilho e você tem um certo pulsar entre prata e dourado prata e dourado formando um ritmo uma coisa bem digamos assim harmoniosa e essas luzes dessas árvores é o que purifica toda a terra de Amã todos aqueles que não são imortais que pisam na terra de Amã e recebem a luz das árvores se tornam de certa forma imortais e daí a gente vai para Silmarios porque o que que acontece né nestas duas árvores elas derramam né elas derramam luzes líquidas então você pega ali da prata ou melhor do mercúrio e do enxofre uma luz líquida que vai ser utilizada isso também nas palavras de Tolkien para a restauração do mundo é uma luz é um líquido muito puro que vai ser responsável para restaurar o mundo todo e daí você tem Feanor o maior de todos os elfos nas próprias palavras do Tolkien fez muita merda mas o Tolkien considerava ele o maior de todos os elfos faz um cristal muito perfeito indestrutível para conter essa luz líquida e é o que acontece três cristais que consegue segurar essa luz líquida e daí entra aquilo que eu falei da questão da ideia tanto da Silmaril quanto da Pedra Arkin porque na Pedra Arkin o que é a Pedra Arkin? A Pedra Arkin é na descrição quase que perfeitamente uma Silmaril uma Pedra que pulsa luz própria e enquanto que a Silmaril é uma coisa perfeita criada pelos elfos pelos seres perfeitos a Silmaril é encontrada pelos anões e quem domina ela quem tem ela acaba tendo muita riqueza aqueles que dominam ela então você tem de um lado os seres puros com as pedras puras e o outro seres não tão puros assim e que buscam a riqueza através de uma pedra inquebrável que brilha com luz própria contendo o líquido que irá restaurar tudo e pra mim de certa forma eu coloco a metáfora da Pedra Filosofal como a origem dessas duas pedras se você une as duas ideias tanto da Silmaril quanto da Pedra Arkin se você junta as duas você tem a Pedra Filosofal e daí a gente passa pros quatro contos que estruturam o Silmaril os filhos de Hurem é o primeiro e eu coloco como eu disse como o Silmaril é uma grande obra os filhos de Hurem pra mim é o Nigredo o Nigredo é conquistar o domínio de si mesmo que era exatamente o que Turim Turambar tentava fazer tanto é que Turambar é o senhor do próprio destino e ele não consegue ele acaba fazendo muita merda por não se conhecer por não conhecer sua própria história ele não conseguiu ter esse domínio e é um dos perigos que a gente tem de tentar o Nigredo sem a gente se conhecer é um perigo muito grande de a gente acabar se destruindo por falta de conhecimento de si mesmo por não ter domínio de si mesmo o segundo Albedo é o segundo nascimento secreto secretorum e eu coloco Bering Lutien porque o que acontece no conto de Bering Lutien eles lutam 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 usam magia pra caramba consegue segurar uma das Silmarils e morrem e pra que? pra renascer eles tem um segundo nascimento e só ali depois que eles morrem que eles conseguem de certa forma ter uma certa paz tanto é que nenhum dos sete filhos de Fëanor imagina só sete filhos de Fëanor vai atrás deles por ela tá usando uma das Silmarils como um pingente de um colar quem conhece a história do Silmarilion sabe o que é isso eles conseguem paz até mesmo nesse tumulto todo depois que eles passam pela primeira morte deles os citrínitas eu coloco a queda de Gondolin que é o sacrifício do si mesmo quando Gondolin foi construída porque foi o Valar dos Mares que falou pra Turgon construir essa cidade onde ele conseguiria manter um exército muito poderoso que iria lutar na última batalha e essa cidade cresce e Turgon que domina toda aquela cidade acaba ficando muito ensimesmado com tudo que ele criou e vai contra os desígnios do Valar no final por isso que há a queda de Gondolin ele não se de certa forma ele não se liberta de tudo aquilo que ele criou com determinado propósito que era ajudar pra vencer a última batalha ele simplesmente fica ali preso ali dentro ele com todo o exército que ele fez foge aos desígnios que lhe foi dado que é um desses problemas pra você conseguir os citrinitas você tem que sacrificar o si mesmo e foi o que Turgon não fez e é uma amostra do que pode acontecer com a gente também e no final o Rubedo o Religari eu coloco como Earendio que o conto de Earendio foi o conto que o Tolkien menos conseguiu desenvolver o Earendio é aquele meio elfo meio homem que consegue chegar até as terras imortais depois do exílio dos elfos e pedir pra que os Valar fossem interceder por eles nas batalhas então foi aquele que fez mesmo o Religari foi o mortal que pisou nas terras imortais e por isso virou uma estrela e isso é o que eu tinha preparado pra gente então como o nosso amigo disse no começo ela ensila a lume em um mentiel a estrela brilha no momento desse nosso encontro vamos lá pode falar bom primeiro falar que eu tô maravilhado aqui com as suas com as suas associações estou muito empolgado agora pra ler os contos inacabados que eu ainda não li vai ser uma experiência maravilhosa por culpa sua também né com essa lente aí vai ser fenomenal eu só queria te dar uma coisa que me veio na cabeça quando você mostrou os personagens lá do Senhor dos Anéis mesmo e você falou que o o Legolas e o Gienling não são humanos né então você não colocou ele dentro você pode colocar eles com os dois elementos que faltam do da tria prima que é o sal e o enxofre o sal justamente o dos anões né tá o explicativo e o enxofre mais elevado dos elfos porque eles fazem eles estão com a gente mas eles não são a gente né exatamente mas fenomenal adorei cara achei fantástico quero vou querer explorar com vocês depois a gente troca umas figurinhas obrigado Robson só pra alimentar o pessoal que é fã né as duas árvores Lauren Lauren Liu e Topen Grion elas não dão imortalidade necessariamente elas tem a luz delas tem propriedades que dão longevidade e saúde né mas a imortalidade assim é bem relativa aí né vamos deixar só pra não vier nos comentários depois ficar falando besteira valeu pode falar aí Pedro eu anotei duas coisas aqui enquanto a gente tava conversando acho que uma parte que dialoga muito com o que você tava contando da história do Tolkien essa meio que a versão dele entre aspas dessa parada tecnológica e tudo isso que vai acontecendo se a gente for pensar até como com o perfil né se a gente observa o Sauron o mago do mal lá cara o que ele tá fazendo ele tá fazendo toda essa parte de tecnologia né as indústrias derrubando as árvores os entes e fazendo toda essa indústria essa tecnologia olha como então talvez tenha sido uma crítica dele ali a esse sistema tipo o carro buzinando na orelha dele enquanto o cara tá querendo escrever né olha como eu tenho uma crítica interessante de a viagem da minha cabeça ou tem alguma relação aí então não não é viagem não tem uma relação mas é interessante que o Tolkien ele coloca da seguinte maneira ele liga Sauron mais a Lúcifer tá e mais a quando Lúcifer corrompe né quando Sauron corrompe o Saruman é que daí surge isso daí que o Saruman é o que representa mais essa questão da tecnologia da modernidade né até mesmo do capitalismo desenfreado mas ele deixa claro que só descamba pra esse lado por causa da corrupção a partir do Sauron pois é pois é não é muito bom muito bom outra coisa que eu fiquei pensando muito quando você falou da parada dos elfos lá no começo o que que eles representariam dentro daquela ideia mitológica dentro daquela ideia do conto de fadas e tudo isso se a gente for pensar na gente talvez seria uma correspondência um eu superior talvez um eu elevado esse lugar do tipo algo que não foi corrompido então algo talvez a própria alma se manifestando uma personificação superior da alma antes de adentrar a matéria em si quando a gente entra aqui e tá imerso na dualidade a própria experiência vai gerando a corrupção daquele algo primordial e talvez aí até esse 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 corromper como a própria experiência seria o próprio exercício da lapidação né dessa pedra bruta pra se tornar algo superior de novo então seria a própria encarnação como uma descida necessária pra gente retornar a esse status entre aspas elfo da parada né sim então acho que talvez a gente fazer uma correspondência disso sim dá pra fazer uma correspondência se a gente levar em consideração os escritos deles sobre contos de fada mesmo tá a ideia dele é exatamente essa é a gente se espelhar nos elfos né e tentar fazer essa transcendência entretanto dentro dos contos dele dentro do senhor dos anéis não dá pra se fazer uma correspondência tão correta assim né tão ípsilítere porque são dois tipos de almas diferentes dentro do senhor dos anéis e do seu marido tá os elfos eles vão pros salões de mandos e depois eles podem escolher reencarnar porque eles estão ligados à terra eles estão ligados à Arda enquanto os seres humanos não os seres humanos eles vêm tem uma vida só e daí eles vão pro salão de mandos mas dali eles já vão pra outro local e dizem que esse outro local é uma sala de espera que quando Arda morrer quando for destruída as Silmarils serão quebradas o fogo criador vai ser tirado e encontrado de dentro de Arda e daí os homens os espíritos homens vão cantar junto com os Valar e recriar tudo de novo perfeitamente sem as dissonâncias de Melkor é muito muito interessante vocês falam sobre esse ponto de vista como ele separa o caminho inclusive das almas pra onde vai pra onde vão algumas pra onde vão outras eu tenho a impressão de que apesar quando você comenta que ele tenta criar uma mitologia pra terra dele a mitologia ela já existia a gente até comentou aqui no chat a mitologia já existia ele foi amarrando alguns pontos até acho que lá no começo eu tava ausente nesse momento que vocês falaram eu voltei quando você falou da tradução da palavra de contos de fadas onde ele queria se referir mais a elfos no estudo celta no estudo do irlandês inclusive não sei se do irlandês antigo de fato da linguagem celta quando você se refere a fadas você se refere a todos os seres dessas categorias então você tá falando de elfos você tá falando de gnomo você tá falando de fadas de fato não fadas tinkerbell né mas fadas como é exatamente sobre esses espíritos da natureza de uma forma mais ampla né e essa separação falado um católico falando que esses espíritos são os que não morderam a maçã são aqueles que não se corromperam e que se mantiveram né mágicos vamos chamar assim é até meio contraditório mas é muito interessante esse ponto de vista também onde ele coloca uma elevação e uma distância ou será que é meu olhar contaminado tentando puxar a brasa pra minha sardinha também né não não ele ele deixa isso bem claro mesmo no sobre contos de fada até sugiro que vocês leiam são 100 páginas é um livrinho curtinho mas que mostra muito da visão do Tolkien sobre isso daí e é maravilhoso eu só arranhei algumas coisinhas só ele foi lançado com dois nomes não foi sobre histórias de fadas e o outro é árvore e folha eu tenho as duas orções dele é bem legal eu tenho só de estudo desse livro eu acho que eu tenho uns cinco cadernos cada frasezinha dá pra escrever um monte é bem legal agora tem mais uma perguntinha aqui mais de curiosidade mesmo você chegou a ver se tem alguma galera que pegou o Tolkien e tá levando a sério que nem fizeram com o Lovecraft ou alguma coisa parecida provavelmente tem já ouvi falar de algumas coisas que coloca o orelhinha de elf já ouvi falar de algumas coisas sim mas como ainda é uma ainda é protegido né por isso é o Jedi como é que é o nome é leis de autoridade né de autoria então esses negócios não vai muito pra frente não mas já tem alguma tentativa assim daqui a uns 200 anos com certeza aprovado muito completo muito completo e como mesmo o Tolkien falou ele não escreveu pensando numa questão religiosa no cristianismo mas depois quando ele foi fazer a a releitura e acertar os pontos ele percebeu e daí foi amarrando tudo então pode ser usado como uma porta religiosa sim sim porque parece que ele fez todo um não vou falar uma mistura mas uma arquitetura de todas as mitologias que existiam e incluiu a herança católica do bem e do mal dos valores da cavalaria do santo grau então dá um dá um mix bem legal assim pra quem quiser explorar pra galera da magia do caos por exemplo ah certeza principalmente porque o Tolkien ele era um linguista o negócio dele era conhecer línguas não só conhecer como criar criou vários e é interessante que ele estudou estudando línguas o que você consegue de remanescentes linguísticos são extratos de contos de mitologias e era a partir de contos e mitologias que ele fazia o trabalho dele que era estudar línguas ele era um filólogo então ele conhecia muita muita coisa mesmo e ele começou em Oxford estudando os clássicos os clássicos gregos depois só que ele foi pro celta que ele foi ali pro galês e tentou resgatar muita coisa da cultura dele mesmo mas é tem gente que fala que ele fez uma sistemática de todas as mitologias que existiram eu duvido duvido muito porque ninguém consegue em vida ler tudo isso sempre que você fala toda sempre nunca é complicado mas com certeza ele fez um trabalho fenomenal sim com certeza ele conseguiu pegar muita coisa ali do que ele teve contato mais próximo principalmente da nórdica ali também do calevala e estruturar muita coisa a partir disso daí e realmente ele amarrou de uma tal maneira que ele conseguiu inspirar o cristianismo dentro de uma obra pagã porque ali a gente tem de tudo tem bruxaria tem magia tem monstro tem demônio é uma coisa de louco e soa meio idealista até quando ele fala que todas as almas cantarão juntas depois em algum momento sim ele quer juntar tudo isso debaixo do mesmo teto isso daí é uma coisa bem cristã da parte dele porque a partir da teologia cristã a gente pode ver que todos aqueles que foram corrompidos enquanto estiveram no período carnal tem chance de ser perdoado todos no final serão perdoados só aqueles que não fossem encarnados não tivesse essa limitação da carne que mesmo assim foram para o mal que não seriam perdoados por isso que Lúcifer não será perdoado e por isso que o Morgoth na mitologia do Tolkien não será perdoado mas todos os outros sim inclusive os orques o cara do Robson nessa hora é melhor Florindo tira um pouco a apresentação para a gente apresentar vou tirar para o cristão ele pôs um belo pentagrama de magos não eram cinco os magos que vieram lá do outro mundo eram eram cinco magos o Gandalf o Hadagast o Saruman os dois magos azuis que eu não vou lembrar quase nunca lembro o nome daqueles dois magos azuis vamos passar para as nossas considerações finais começando aqui Pedro do Reino da Floresta beleza bom é sempre maravilhoso poder acompanhar um bate-papo como esse é um momento que dá para a gente perceber que dentro existem tantas formas de se retratar e se expor a espiritualidade os ensinamentos a alquimia a magia essa coisa toda às vezes de forma mais concreta mais estruturada às vezes de forma mais lúdica então hoje a gente pode sentar e conversar sobre isso e olhar e entender aspectos filosóficos espirituais magísticos que existem em obras que estão sendo aí trazidas ok faz muito tempo que foi construído mas é super moderno isso traz uma perspectiva muito legal porque muito se fala de o quanto a sociedade não está evoluindo porque hoje a gente não consegue encontrar os nossos heróis ou ter referências hoje dos deuses dos heróis e da mitologia a gente não está entre aspas compondo nada e isso enfraquece a nossa estrutura e tal mas aí quando a gente analisa de fato com olhos observadores dá para a gente ver que muito está sendo construído e com certeza toda essa parada do Tolkien traz muita 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 coisa para a gente no mínimo refletir sobre então valeu demais estar aqui hoje gratidão e para todo mundo aí que curte essas paradas cristalinas é só chegar e seguir a gente lá no Instagram que está lá como sou Pedro Pavan e sejam todos muito bem-vindos ao Círculo de Pedras é isso aí valeu vamos só aos com o cinzento maravilhoso então acho que para a nossa geração que cresceu jogando RPG de mesa né o Tolkien é uma referência muito grande e para essa fatia dessa galera que jogou RPG pelos livros do Marcelo juntar essas duas coisas de alquimia com o Senhor dos Anéis é um prato cheio para todo mundo então fica só os meus parabéns aqui para o Florindo e o convite para quem não conhece mortesúbita.net estamos no ar aí desde 1996 e a dica do dia hoje é você entrar lá e procurar por Tolkien aí tem dois artigos muito legais um é só como chama três habilidades que o Magista deve ter que ele pega as três fases do Gandalf e mostra como isso pode ser um exemplo para os magos do mundo real vamos chamar assim e um outro texto martinista que chama O Bem e o Mal e De Volta Outra Vez que tem umas referências lá do Tolkien para todo mundo ver o acesso do Mortesúbita é gratuito estamos aí liberando conteúdo para todo mundo de graça há muito tempo mas se você quiser apoiar é catarse.me barra mortesúbita vai ser muito bem-vindo a gente sempre está recebendo gente nova tanto para produzir texto traduzir como para ajudar a gente financeiramente também valeu André filho de Gloin cara é fantástico fantástico é quando a gente a gente lê Tolkien quando é mais novo a gente joga RPG a gente visita todos esses mundos desde o começa pelo D&D aí vai pelo no meu caso comecei por um desenho um VHS de Senhor dos Anéis que vai só até o segundo livro me frustra no final inclusive e aí depois você vai para os livros vai conhecendo e quando você conhece mais camadas a alquimia não está dentro da minha área de estudo você vai conhecendo mais camadas dá vontade de voltar reler tudo e fazendo essa 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 comparação assim muito 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 legal então ver tudo isso por um outro prisma enriquece ainda mais a obra então cara obrigado pela pela super explicação é um vídeo que dá para assistir mais umas duas três vezes eu fui anotando as coisas que você foi falando né mas porque eu gosto de escrever mas depois eu volto assisto tudo de novo que é que é sempre muito divertido por enquanto não faço divulgação nenhuma eu estou dentro da minha montanha como um bom anão e beijo para vocês e nos vemos por aí Robson de Morgoth eu quero dizer que Melkor me contou uma história diferente dessa que vocês falaram aí tá então bom seguinte foi muito bom foi muito interessante porque Tolkien em si é um escritor muito interessante de se ler e a gente pode puxar a sardinha para qualquer lado falando de Tolkien praticamente porque dá tem espaço né então assim é importantíssimo que alguém traga isso porque Tolkien agora também já passou um pouco a febre né o hype mas ainda é um assunto muito falado na sociedade hoje por conta dos filmes séries que estão saindo né a série foi um fracasso na minha opinião mas tudo bem não vou comentar é eu vejo que já tem pessoas que concordaram aqui mas é isso aí e quem quiser conhecer um pouquinho mais de um outro projeto acesse secretum secretorum .com.br lá vai ter o segredo dos segredos para quase todo mundo Florindo é só tenho a agradecer a oportunidade que vocês me deram para estar aqui trazendo um pouquinho de Tolkien é como o Robson lembrou ele dá para falar sobre muita coisa envolvendo Tolkien eu só arranhei algumas coisinhas aqui só para estigar um pouquinho uma leitura diferente eu sei que tem muita gente que conhece muito de Tolkien não estou nem perto da maioria das pessoas que falam sobre Tolkien aí nas mídias sociais mas eu queria contribuir aí com meus cinco centavos só para mostrar um outro viés que é possível a gente não só conhecer a obra de Tolkien né decora e salteado mas como também fazer um pouco de uso dela para a nossa vida de uma maneira um pouco diferente obrigado mesmo pessoal e para vocês que ficaram até aqui a Sociedade do Anel você pode encontrar pelo nome de Projeto Mayhem aonde você vai ter uma jornada fantástica por esse projeto você vai receber a revista de Hermetismo assinando catarse.me barco e descer você vai poder participar do projeto com o Florindo que estava sempre aqui sempre participando e aí até que a gente arrastou ele para cá para o meio do boteco e falou arruma um tema e vamos conversar vamos bater papo e o Florindo está aqui no boteco Mayhem assim você não tem como perder fazendo parte desse grupo e para vocês que estão aqui até o fim novamente coloca aqui o curtir se inscreva divulgue esse vídeo para todo lado porque Tolkien para quem mexe com ocultismo todo mundo esbarra em Tolkien eu não vou ser generalista aqui mas assim a grande maioria gosta então divulguem esse vídeo divulguem a palavra vamos trazer o pessoal para o lado certo da Silmaril aqui da força e etc e para todo mundo falou o o o o o o o Obrigado.